Bom dia, povo! Hoje nós viemos aqui na Vila Velha fica entre o Rio Bonito do Iguaçu e Saudade do Iguaçu aqui no Paraná Tivemos dando uma raspada lá pra pesquisar e essa vila foi construída quando foi pra ter a construção da hidrelétrica segundo o que a gente apurou aqui morou mais de 16 mil pessoas nessa vila aqui na construção da hidrelétrica então era uma vila na época da construção ali bastante forte e hoje tem aqui algumas casas ainda daqui na sede que moram algumas famílias parece que é quatro famílias que moram aqui e nós viemos hoje aqui pra dar uma olhada aqui quem trabalhou nessa época como a gente pesquisou ali 16 mil pessoas passou por aqui tem muita gente que morou aqui nessa época trabalhou talvez você mate a saudade se é que teve saudade disso aqui que às vezes a pessoa vem trabalhar nesses lugares e como no caso de construção de usina há muitos acidentes e às vezes torna difícil para a vida de muitas pessoas devido a algum acidente mas teve muita gente que passou momentos bons ganhou muito dinheiro na época era muito fácil de investir e conseguiu fazer a vida Oi gente bem vindo para mais um vídeo aqui neste canal hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco da nossa passeia deste domingo dia 4 de fevereiro de 2024 estamos aqui na Vila Velha no Rio Bonito do Iguaçu viemos aqui curtir um pouco o nosso dia nosso final de semana e convido você para participar deste vídeo assistir este vídeo aqui um lugar fantástico lindo e maravilhoso olha que mar lindo aqui nós vamos aproveitar o nosso dia aqui trouxemos almoço aqui vamos fazer uma carne e vamos ficar por aqui já convido você para deixar seu like comentar compartilhar e a minha gratidão a Deus a todos vocês que estão aqui junto comigo vocês que estão chegando agora sejam muito bem vindos que Deus abençoe cada um de vocês sigam aí as nossas redes sociais e Deus vos abençoe a cada um de vocês nós vamos curtir aqui um pouco a natureza vamos aqui ver ficar passar o dia aqui com a minha família com a minha filha mais velha meu genro minhas netas e vocês vão ver um pouco do nosso dia aqui hoje dia 4 de fevereiro de 2024 beleza povo? aqui esse lindo mar olha a distância que vai tudo muito lindo e a gente vai entrar nessa água aí um pouco hoje curtir um pouco lembrando aqui que quem indicou este lugar Vila Velha aqui no Rio Bonito no Paraná foi a minha amiga minha irmã em Cristo minha amiga Elisete aquele abraço Elisete Deus abençoe você você que está acompanhando nossos vídeos também deu essa dica de nós estarmos aqui estamos aí vamos aproveitar o dia um grande abraço amiga Elisete para você e sua família oi o que estão fazendo aí? oi 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 que mar maravilhoso né sim vocês colocaram repelente protetor é você proteger do calor né depois nós vamos brincar na água né que legal é bom brincar na terra tá gostoso brincar na terra sim e amanhã começam as aulas né sim que legal amanhã é dia 5 de fevereiro segunda-feira só 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 um bolo um castelo castelo É castelo, diz elas. Dá pra fazer um bolo de aniversário da Thiada. É de terra, mas é lindo o bolo da Thiada. Dá pra fazer um bolo de aniversário. Não vai deitar também, Laura? Deita do outro lado. Que coisa mais linda. Seu pai não se alegará dessa? Com certeza, né? Nosso almoço do dia 4. Que maravilha. Larissa e Laura, lava a mão. Vem almoçar. Vamos almoçar. Põe esse prato no chão e põe tomates no banquinho. O pobre é desse jeito mesmo. Aqui já tá um povinho comendo. Olha que chique. Menos colesterol e mais proteína. É, isso aí. Olha aí, ó. A saladinha. Picanha, pô! Tomatinho. Meu pãozinho. Carne. Linguiça. Linguiça, Larissa? A linguiça. Linguiça, né? E um tomate. Olha aí, ó. Vamos almoçar. O que que é o teu almoço aí, Larissa? Aí, ó. Pão, linguiça, tomate. Ai! Mantenha na cadeia comigo, que eu vou almoçar. Aqui. 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 O que que é? Vamos fazer leilão? Já pegou um gol. Mas vamos fazer leilão? Um gol novo? Pegou um gol. Um gol novo. Vamos pegar mais? Vai ter leilão? Vai ter leilão? Que legal. Que legal viajar. Que legal viajar. É o mar. Depende desse aqui, que esse carro não gosta dele. Não sei tamo. Tamo junto, mas... Não pagou, não. Não pagou, não. Não pagou, não. Viu? Ó. Diminou. Você pegou uma 88. O que que você pegou aí, Laura? Uma borboleta. Uma borboleta. 88. Deixa o pé. Vira pra cá. Pegue mais na beiradinha ali que aparece. Esperar um pouco. Aí, ó. Doutor, a gente vai arrancar a dor, né? Aqui. Cinco,길. Um pouco massa de segurança. Não somia Bri. Vem, não é terra Ni imagina. Não resta! Seide! Se não tem que ir atrás. Tchau, tchau Tchau, tchau Saindo agora do lago aqui, desse mar maravilhoso, tudo muito lindo Passamos o dia aqui, foi bênção de Deus, graças a Deus, né? Estive aqui com a minha filha Ada Milca, o meu genro Daniel, as minhas netas Ana e Larissa Laura e Yasmin, meu esposo adulto Estamos indo a pé aqui agora, caminhando até sair lá em cima no estradão Como é que é mesmo? O que você falou? Vira o que? Virar a curva e ligar o pisca Vamos virar a curva e ligar o pisca Acerta Sei Que dia abençoado Estamos aqui na estrada da Vila Velha Voltando pra casa já Minha adiante O povo tá vindo ali Corre Corre Perdeiro pra eu Eita Empacaram Essa casca aqui é do que? Cobra é do que? Urutu? Elagard E lagarto Deixa eu analisar aqui Casca deixa E lagarto A cobra deixa a mãe inteirinha assim É lagarto É Uhum Já chegaram Larissa? Já chegaram? Já encontrar? Estamos chegando Estamos chegando Já chegamos Corta um pouco Vamos tererê? Sim Meu Deus Já chegamos Nós viemos ligeiro, né? Nós viemos ligeiro, né? Demais Tá molhando Será que é palmito Ou é coqueirinha? É aquela palminhinha do mato Tipo açaí Mestiço açaí Não chega a ser açaí Ela é? Isso aqui não tem palmito? Muito fino, né? Até a luz que eu tô escutando Você pegar Tem que iria demorar Ah Mas depois pro ar, não deu? Escorreu água Eu também Isso aí O outro já deu até a camisa Fala que você gostou do rio Eu gostei E você, mãe, gostou do rio? Gostei, filha E vou, gostou do rio? Gostei Muito bom E pai, gostou? Muito bom Gostei muito E vai Ah, filha Tem um barulho ali no meio do mato Acho que era os macacos Mas daí Acho que foi Tem que ficar quietinho Que nada chama Vamos bem, bem, bem quieto Que nós só chamamos Tacha de banana Olha o tamanho lá O quanto de banana Que ele fica Deixa eu pegar Ele não é da Da coisa da tacha Oi, estou aqui Olha, eu vou pra pé Que legal Arrebentou a sandália da mãe Ah Eu vou começar por aqui, ó Eu tô moindo Pelo caminho E é bem lindo Então Esse é o meu nome Se inscreve no canal Aqui é a marelhíssima Candice Só sou a neta dela Tô fazendo o vídeo assim Então Olha Olha aqui Olha o buraco de fazer o cocô Um buraco de fazer o cocô Olha o cocô Uma coisa de fazer o cocô Legal A Larissa diz que é buraco de fazer o cocô A Larissa diz que é buraco de fazer o cocô Vem aqui que eu buraco de fazer o cocô É linda É linda Eu e o Daniel Vamos caminhar no passado Quer virar a câmera? Oi 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 Larissa Quer virar a câmera? Não Assim, ó Pera aí Pera aí Pera aí Vai lá na igreja Tem que virar a câmera 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 Então Eu vou virar de câmera Vai mostrar Esse fato Olha o mato Que é É E aqui tem bicho Opa Isso aqui, ó Não, aqui tem bando até de seteiro, doitinho Aqui 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 tem dois caminhos Vamos por aqui? É aqui ruim Por aqui nós vamos Olha a bobolita Nós vamos por aqui? Está aí então um pouco do nosso passeio de hoje Na Vila Velha, né? Não é um parque, é Vila Velha E estamos retornando para casa Quero agradecer a presença de todos vocês Aquele abraço O meu carinho fraternal a todos vocês Cada comentário A cada oi A cada coraçãozinho Que você deixa nos comentários Para mim é muito gratificante Graças Eu dou a Deus pela sua vida Pela sua amizade Juntamente comigo Aquele abraço carinhoso No coração de vocês Não esqueça De deixar o seu like Comentar Compartilhar E que Deus abençoe todos vocês